Fala que top hein Se liga no Bob aí galera Fala se não é top Salve salve aí galera do canal RiseGamer Dá uma sacada no Bob hein Vê se não tá top Dá um liga aí galera do canal RiseGamer Fala que top hein Um Bob aí ó Dá uma sacada na Na dois eixos aí ó Muito top hein Dá um liga na fronte aí galera Fala assim tá top hein Fala que tá bom Dá um liga aí galera Dá um liga no direção Então galera bem vindo aí galera do canal RiseGamer Tamo aqui Olha quem a gente achou aí galera Ó A Carlete O Bob aí Muito top galera Muito qualificado hein Espero que vocês curtam o vídeo aí Troca ideia com ele ali Me liberou aí pra gente filmar aí o caminhão aí Vai dar um grau no caminhão aqui pra gente sair aí Dá uma ligada hein galera Ó que top hein E aí galera Salve salve aí galera do canal RiseGamer E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.